O Estúdio 41 trabalha com projetos de arquitetura e interiores residenciais, comerciais e corporativos, através de profissionais que enxergam os melhores detalhes da sua vida. Solicite um orçamento e sonhe com a gente! Pensamos, projetamos e realizamos soluções com base na filosofia construtiva Green Building, onde somos líder mundial. A Queracol Brasil tem responsabilidade com o seu futuro e respeito com o meio ambiente. Localizado na região central de Santa Bárbara do Oeste, o Salão Blass Cabelo e Corpo atende com profissionais especializados e qualificados em serviços de cabelo, unha e estética. Conheça o atendimento que realiza sonhos. Lamara Móveis, o melhor da marcenaria personalizada de alto padrão com projetos exclusivos de móveis planejados. Venha conferir o melhor portfólio da região de Bertioga e realize o seu sonho com a gente. O mercado imobiliário é hoje a franquia mais atrativa. A Conexão Imob entrega um modelo de negócio totalmente pronto para você empreender de forma segura e lucrativa. Seja mais, seja gestor Imob. A Nobre Bread oferece qualidade no mercado de panificação ultracongelada, através de uma linha moderna de fabricação dos melhores produtos. Conheça a Nobre Bread, o jeito nobre de fazer pães. Olá, um ótimo dia para você. O programa Mundo Empresarial está começando agora. E desde já, te agradeço a companhia. E se você gosta de conhecer histórias inspiradoras do universo do empreendedorismo, fica aqui com a gente, que nossa edição de hoje está repleta de histórias de sucesso. Bora conferir? Então vem comigo para os destaques do dia. E na edição de hoje do programa Mundo Empresarial, você acompanha a história da Anso Engenharia Elétrica, empresa especializada em gerenciamento de energia para indústrias, comércios e residências. Eu te vejo logo mais. E no programa Mundo Empresarial de hoje, você vai conhecer a história da Soluciona Logística, uma empresa que fica em Alphaville, Barueri, em São Paulo, e é referência no segmento. Confira na reportagem. Está no ar o programa Mundo Empresarial. A Anso Engenharia Elétrica presta serviços para todos os estados do Brasil, priorizando o baixo custo e o compromisso de um serviço de qualidade. Neandro Anzolini é um jovem empresário que, assim como muitos, sempre buscou o seu espaço no mercado. O sonho de abrir o próprio negócio começou ainda no período da faculdade, quando as ideias e os objetivos foram andando lado a lado, já no início da carreira. Eu sempre estive nessa área de elétrica, de eletrônica, né? A gente começou até com meu pai, meu pai é técnica em eletrônica, então acabei seguindo aí o mesmo caminho que ele. Cursei o curso de técnica em eletrônica, saí do curso e fui direto para a engenharia. E aí, desde então, comecei nessa área de energia, de fato, né? A Anso Engenharia Elétrica tem sede na cidade de Itupeva, no interior de São Paulo, e é especializada em gerenciamento de energia, análise de rede, laudos elétricos e projetos de instalação elétrica. A gente atua na parte de desenvolvimento de projetos, né? Então a gente elabora projetos elétricos, residenciais, comerciais e industriais, e nós também temos a equipe de mão de obra para fazer a execução de todo esse projeto. A gente trabalha com laudo voltado para a parte de energia também, laudos de NR10, laudos de SPDA, laudos para a restituição de CMS da conta de energia. Um dos grandes desafios é, certamente, manter a economia durante o processo. A correção do fator de potência evita gastos excessivos e desnecessários, mantendo a rede em equilíbrio com o funcionamento dos aparelhos na indústria. Carregando o slogan, a eficiência energética que sua empresa precisa, a Anso passou a concentrar ainda mais o seu trabalho em um segmento que vem crescendo a cada ano, a energia solar. Hoje o processo de elaboração de um projeto de energia solar começa com a análise da conta do cliente. Então, com a conta do cliente, a gente consegue avaliar o histórico de consumo dos últimos meses e aí sim a gente consegue elaborar um tamanho de um sistema que seja específico para ele, né? São todos sistemas personalizados. Uma equipe que cresce a cada dia, a Anso Engenharia Elétrica trabalha para propor a melhor solução para seus clientes, mantendo uma visão de mercado bastante promissora. Acompanhando esse mercado de energia elétrica e voltado à sustentabilidade e economia, acredito que o nosso foco é crescer ainda cada vez mais com esses dois pilares, né? Economia e sustentabilidade. A Way Plus Saúde foi fundada para atuar de forma diferenciada, priorizando a qualidade de seus serviços e atendimento. A Way Plus Saúde foi fundada por Juliana. Ela trabalhava no mesmo ramo, mas decidiu empreender e ao todo já soma mais de 15 anos de experiência no segmento de suplementação. Comecei a trabalhar com a revenda de suplementos naturais. Aí devido a essa necessidade do mercado até para eu poder criar um diferencial, a gente desenvolveu um primeiro produto com a nossa logomarca e a gente começou a trabalhar esse produto. E a empresa vem crescendo cada dia a mais, com maior quantidade de produtos, atendendo em todo o território nacional. Hoje nós temos nove produtos, temos o ômega 3, semente de uva, entre outros. Hoje o nosso foco principal está sendo cuidar da saúde sexual masculina, porém nós temos produtos para cuidar da visão, nós temos emagrecedor, nós temos uma gama bem variada de produtos para atender todo o perfil de público mesmo. E esse sucesso todo que leva a Way Plus a conquistar cada vez mais novos clientes, se dá por conta de sua filosofia de trabalho, ter um ótimo atendimento e personalizado, dar a devida atenção aos seus clientes, tanto na pré como na pós-venda e, é claro, na qualidade de seus produtos. Quando o cliente entra em contato com a central de vendas, ele busca solucionar um problema. E conosco é uma equipe mais capacitada, treinada, para realmente finalizar, desenvolver essas estratégias. Então o cliente, a gente tenta atender o máximo, fazer um ótimo acompanhamento depois que ele adquirir o produto. Para eles, ao comprar, o cliente não está apenas adquirindo um suplemento, mas também qualidade de vida, bem-estar e saúde. A gente procura trabalhar com excelência no atendimento e qualidade nos nossos produtos, acima de tudo. A união de seus colaboradores faz com que a Way Plus se fortaleça cada vez mais a sua base estrutural e continue buscando atender e entender seus clientes. Consolidar a marca no mercado, se tornar uma das maiores, né, e está ampliando cada vez mais o número de vendas. Em 2019, para 2020, a gente aumentou quase que 300% o número de vendas. E como meta agora, nós temos a intenção de dobrar novamente esse número. A Soluciona Logística vem construindo uma história de sucesso, pautada em inovação, compromisso e valores que são fundamentais. A Soluciona Logística, criada em São Paulo há quase 10 anos, é hoje um dos operadores logísticos mais inovadores e eficientes do Brasil. Tony, o CEO da empresa, enxergou a oportunidade de romper com o tradicionalismo do setor para impulsionar a evolução logística brasileira. Quando a gente vem para São Paulo, abre a Soluciona com um olhar um pouco diferente do mercado tradicional, né, um olhar com viés mais disruptivo, de inovação. A empresa oferece soluções personalizadas com estudos feitos por engenheiros para otimizar as operações dos embarcadores, além de reduzir custos. No último ano, seus 700 caminhões e quase mil motoristas rodaram 20 bilhões de quilômetros por todo o Brasil. A gente resolve problemas dos clientes, muitas vezes problemas que eles nem sabem que tem. Então, quando a gente tem a oportunidade de entrar no cliente, a gente mapeia todas as cadeias de valor que permeiam esse processo logístico e a gente consegue oferecer soluções ou serviços e produtos que façam frente a esses desafios. Tecnologia, inovação e responsabilidade social fazem parte da filosofia de trabalho da Soluciona. Pensando nisso, no futuro do planeta e em respeito às pessoas, é que eles dispõem de veículos de zero poluição. E que já tem até cliente que pegou carona nessa viagem consciente. Além de trabalhar com sistemas de gerenciamento de ponta, com total integração e acompanhamento da rota em tempo real. Eles compraram a nossa ideia de sermos a primeira empresa do varejo de moda a utilizar veículos elétricos. E a gente está expandindo também em outras operações a consolidação de carga para que a gente consiga reduzir a emissão de CO2. Ir cada vez mais longe está no DNA da Soluciona Logística, que pretende continuar surpreendendo o mercado com iniciativas inovadoras e inteligentes para construir uma logística cada vez mais eficiente. Esse é o nosso passo, caminhar horizontalmente na cadeia logística e agregando soluções, gerando valor para o nosso cliente e para o mercado. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, já voltamos. A A3 Brasil Energia oferece soluções energéticas customizadas para empresas e grandes consumidores. Tenha a economia que o seu investimento precisa, com redução de impactos através dos melhores modelos de negócio em energia solar. Há mais de duas décadas, a Landarine oferece a melhor alimentação com suas massas de primeiríssima qualidade. Reconhecida nacionalmente no segmento alimentício, também leva o gostinho brasileiro para vários países do mundo. A TriJet Coding atua em todo o território nacional, levando a melhor linha de codificação industrial, com fabricação de insumos para impressoras Inkjet há mais de 18 anos. Conheça um novo conceito em codificação. Reconhecida pela excelência em fabricação e manutenção de motores e spindles, a Tecmaf atua nos segmentos de usinagem e automação. E conta com uma equipe altamente capacitada. Solidez e qualidade é com a Tecmaf. A Cengefar oferece soluções e os melhores equipamentos para a fabricação de ração e nutrição animal. Sua equipe especializada trabalha com equipamentos desde a recepção do produto até o processamento final. Confira nossos serviços. Cengefar. Confiança e inovação. Um sistema que funciona e entrega grandes especialidades. Vamos conhecer agora a Clínica Médica Esperança. Esperança. Substantivo feminino. Confiança em coisa boa. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Definições de uma palavra transportadas no sobrenome e na vida da Isabel. Médica reumatologista à frente da Clínica Arrava Noa. Um espaço que tem como motivação a sua própria história. Eu fiz diagnóstico em 2016 de uma doença grave, uma doença incurável. E eu fui obrigada, na verdade, a entender toda a dinâmica da doença. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais saudável do que eu era antes do câncer. E trouxe isso como reflexo da minha satisfação pessoal para o meu trabalho. Oferecendo um tratamento com visão integrativa, a profissional com mais de 20 anos de experiência tem como ideal a longevidade saudável com tratamentos para o reumatismo de uma maneira confortável. Esse paciente é recebido e olhado conforme a sua necessidade. É recebido e acolhido, seja pela fisioterapia, seja pela nutrição, seja pela odontologia biológica. Nós usamos muito aqui técnicas de práticas de orto molecular. O espaço carrega a leveza e a suavidade em cada detalhe. As salas são adaptadas para cada sessão. Os pacientes desfrutam de um tratamento humanizado. Todos os pacientes aqui são tratados na sua individualidade. Naquilo que aquele momento você precisa, independente do seu diagnóstico. A clínica Arrava Noá é um espaço de equilíbrio para o corpo, mente e espírito. As abordagens terapêuticas atendem a cada necessidade. E são feitas por profissionais que tornam o ambiente mais acolhedor e com um caminho aberto para a cura. O dom de ajudar pessoas nunca foi tão compreendido na vida da Isabel como agora está sendo. E a gratidão pulou os mais difíceis obstáculos que surgiram ao longo do tempo. Uma lição que jamais deve ser esquecida. Não encaro mais a doença como eu encarava antes. Não posso encarar a doença como eu encarava antes. Hoje eu encaro que são despertadores da alma. É ali que quase sempre, como eu, a pessoa encontra o propósito, o motivo de fazer com que ela esteja aqui. Serviços de contabilidade com vasta experiência nas áreas de gestão empresarial. Vamos conhecer agora a Ilumi Conte, na reportagem de Jéssica Corse. Denis começou desde jovem a trabalhar. E ao longo do tempo foi somando e agregando experiências. Até enfrentar o desafio de tocar seu próprio escritório de contabilidade, o Ilumi Conte. Atualmente na região de Interlagos, na cidade de Dutra, em São Paulo. Eu fui aprendendo o ofício, né? Então, fiquei lá durante 13 anos, realmente aprendi muito lá. Quando eu percebi que já estava na hora de seguir carreira solo, aí eu tomei coragem e fui abrir o meu próprio escritório. A empresa hoje é composta por mais de 20 colaboradores, todos capacitados e com larga experiência nas áreas de gestão empresarial. A gente abre qualquer tipo de empresa hoje, né? Alteração de empresas, encerramento, fazemos acompanhamento da contabilidade em si, em todos os serviços. Escrita fiscal, departamento pessoal, contabilidade em si mesmo nós fazemos, né? Fazemos todo o acompanhamento da empresa. Toda essa dedicação de Denis e sua equipe reflete em seus resultados e na satisfação de seus clientes. Até porque, aqui, o cliente tem a garantia de tranquilidade de que a assessoria sempre estará pronta para auxiliar as empresas e no fortalecimento tributário e financeiro. Sabe aquela boa e velha chamada de que não caia na malha fina? Pois é, ela continua atualíssima. De acordo com o Denis, muitas pessoas ainda deixam para fazer a declaração do imposto de renda na última hora, ou até mesmo depois do prazo. Por isso, aqui na Ilumiconte, eles fazem esse trabalho durante o ano todo. A gente faz todo esse trabalho para o empresário, para ele ter lucro, né? E o lucro ser revertido ao seu imposto de renda e tentar minimizar o máximo de impostos, né? Evitar que ele pague impostos desnecessários. Atualmente, eles prestam serviços para diversos locais do país. E ainda pretendem continuar crescendo também em seu espaço físico. Já são 27 anos de profissão. O escritório está com 15 anos. Eu sei o suor que eu e minha equipe dá para isso daqui funcionar e funcionar muito bem, né? Funcionar com esse amor, com essa harmonia que nós temos. Uma empresa familiar que há mais de 30 anos se destaca no segmento em que atua. E eu mesma trago os detalhes da Nilson Tour na reportagem. Uma empresa familiar que traz em sua bagagem uma linda trajetória. A Nilson Tour nasceu em 1991 e, desde então, dedica-se ao transporte de passageiros, cargas e agenciamento de turismo em todo o território nacional. Quando eu fiz 18 anos, meu pai comprou um caminhão financiado em 12 meses e eu comecei a trabalhar. E dali começou a nascer a ideia de ter uma empresa de ônibus. Em abril de 91, a gente constituiu a empresa. A empresa possui uma grande estrutura e se preocupa com o meio ambiente, contando com mais de 100 colaboradores, que juntos formam um time completo e apto para atender toda a demanda. Hoje nós temos vários segmentos, né? Nós temos o transporte de alunos, que é no município. Temos o transporte de faculdade, que é na região, leva nas faculdades à noite e durante o dia. Temos o transporte de carga, que é relacionado a embalagens plásticas de um cliente que chama Igaratiba, que entrega para Tapuér, Boticário, Avon, Natura e outros, né? A Nilson Tour vem fixando sua marca no mercado e conta com clientes que os acompanham há mais de 30 anos. Isso porque oferecem um atendimento personalizado e também um planejamento customizado, que atende a necessidade de cada um. A gente reúne com o cliente, vê a necessidade dele e se molda exatamente do formato que ele precisa. Se for um veículo pesado, se for um veículo leve, com suspensão a ar, no caso um ônibus com ar, sem ar, a quantidade de passageiros. Então a gente se molda totalmente direcionado para ele. E se tratando de futuro, a Nilson Tour pretende manter a tradição familiar e o amor pelo que fazem, mas também almejam grandes conquistas e novos investimentos. Eu me sinto realizado, graças a Deus, a nossa equipe, que eu chamo de equipe A, todos os nossos parceiros, nossos clientes, nossos colaboradores em especial, porque uma empresa sem nossos colaboradores, ela não existe. Você, caminhão e ônibus, sem o motorista, sem o mecânico, meu pai, meus dois filhos estão aqui. Para mim, isso é a realização de sonho. Fornecedora e líder global de soluções e de produtos inovadores, que oferecem desempenho, eficiência e confiabilidade superiores. A Meritor atende clientes em todo o mundo. A Meritor é uma empresa multinacional, fornecedora líder global de eixos para veículos comerciais. Seu legado já soma há mais de 110 anos no fornecimento de produtos inovadores. A Meritor tem se focado na produção de eixos para veículos comerciais, sejam ônibus, caminhões ou qualquer veículo especial que rode hoje no Brasil. A Meritor atende as principais montadoras do Brasil, com bastante tecnologia, com inovações, e temos bastante orgulho de ser uma empresa realmente muito bem reconhecida por tudo que a gente faz no mercado brasileiro. Sempre em busca de estar à frente das novidades no mercado e atendendo o que o cliente necessita, entre as marcas, a empresa implantou a tecnologia de desenvolvimento de produtos, focada no conceito PowerDense. Essa tecnologia faz com que a gente utilize os mesmos materiais com peças menores e mais eficientes, sem deixar que a capacidade total de nossos produtos seja afetada. Para você ter uma ideia, hoje a gente faz eixos que atendem caminhões e ônibus de 6 a 125 toneladas. Para a Meritor, diversidade e inclusão fazem parte de sua filosofia de trabalho, que se fortalecem com as ações que vêm sendo praticadas com a conscientização de diferentes grupos de pessoas para promover motivação e acolhimento. A gente sabe que uma empresa mais diversa, ela produz mais, mas ela cria essa identidade com os consumidores, ela cria essa identidade com a sociedade, ela é mais inovadora, você precisa de pessoas diversas para inovar, para construir produtos diferentes. Não adianta eu esperar que pessoas que fazem parte de um mesmo padrão vão conseguir pensar diferente. A Meritor é uma empresa totalmente inovadora, moderna e dedicada às novas tecnologias para a mobilidade sustentável, sendo inclusive a pioneira na fabricação do eixo Eco sob medida para o primeiro veículo comercial elétrico produzido no país. Eles pretendem continuar esse legado do protagonismo na sua competência, comprometimento, qualificação e oferecendo soluções para todos os seus clientes. O desafio número um é a gente conseguir manter a capacidade, manter toda a nossa cadeia de suprimentos, abastecendo a Meritor para que possamos abastecer nossos clientes. E nossa edição de hoje está chegando ao fim, mas cá entre nós, você conseguiu ver todas as reportagens de hoje? Porque em nosso canal do YouTube você tem acesso a todas as edições do programa e também consegue assistir todas as histórias que já passaram por aqui. E se de repente você quiser participar do mundo empresarial, não tem desculpa, hein? Porque é muito fácil, é só acessar o nosso site e lá você pode nos contatar através do ícone do WhatsApp, pelo Fale Conosco ou se preferir pode ser agora mesmo pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Será um prazer imenso para nós divulgar a sua empresa e conhecer um pouco mais sobre a sua história. Agora eu fico por aqui, continue com a programação da VTV SBT e eu te espero no próximo domingo, e no mesmo horário com muito mais. Então até lá, tchau! A Dermacenter é a clínica que cuida de você. Nosso grande diferencial é a humanização e personalização, focados no bem-estar, superando todas as expectativas. Conheça as instalações que oferecem os melhores tratamentos do mercado. Já imaginou ter um parceiro que transforme sua contabilidade em algo estratégico para o sucesso do seu negócio? Venha para a Evolução Gestão Empresarial e veja o resultado da sua empresa evoluir. Pensamos, projetamos e realizamos soluções com base na filosofia construtiva Green Building. Onde somos líder mundial, a Keracol Brasil tem responsabilidade com o seu futuro e respeito com o meio ambiente. Localizado na região central de Santa Bárbara do Oeste, o Salão Bless Cabelo e Corpo atende com profissionais especializados e qualificados em serviços de cabelo, unha e estética. Conheça o atendimento que realiza sonhos. Lamara Móveis, o melhor da marcenaria personalizada de alto padrão, com projetos exclusivos de móveis planejados. Venha conferir o melhor portfólio da região de Bertioga e realize o seu sonho com a gente. O mercado imobiliário é hoje a franquia mais atrativa. A Conexão Imob entrega um modelo de negócio totalmente pronto para você empreender de forma segura e lucrativa. Seja mais. Seja gestor Imob. A TriJet Coding atua em todo o território nacional levando a melhor linha de codificação industrial, com fabricação de insumos para impressoras Inkjet há mais de 18 anos. Conheça um novo conceito em codificação. A A3 Brasil Energia oferece soluções energéticas customizadas para empresas e grandes consumidores. Tenha a economia que o seu investimento precisa, com redução de impactos através dos melhores modelos de negócio em energia solar. Há mais de duas décadas, a Landarine oferece a melhor alimentação com suas massas de primeiríssima qualidade. Reconhecida nacionalmente no segmento alimentício, também leva o gostinho brasileiro para vários países do mundo. A TriJet Coding atua em todo o território nacional levando a melhor linha de codificação industrial, com fabricação de insumos para impressoras Inkjet há mais de 18 anos. Conheça um novo conceito em codificação. Reconhecida pela excelência em fabricação e manutenção de motores e spindles, a Tecmaf atua nos segmentos de usinagem e automação. E conta com uma equipe altamente capacitada. Solidez e qualidade é com a Tecmaf. A Ts. A Ts. A Ts. A Ts. A Ts. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri